Olá amigos do canal Investir Cada Vez Melhor, gravo aqui o fechamento da semana concluída no dia 19 de agosto de 2022, onde as bolsas americanas e aqui no Brasil fizeram um importante movimento. Vem comigo! Então vamos lá, aquele importante disclaimer, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, o vídeo de hoje vai ser um pouco mais rápido e eu vou concentrar muito no comportamento do IBOV no final do vídeo. Então eu vou atualizar os dados macroeconômicos que foram exaustivamente comentados nas últimas semanas, quem não assistiu que assista. Depois eu vou falar do comportamento das bolsas americanas, que também fizeram um movimento importante, saldo estrangeiro na B3, houve aumento expressivo, comportamento do dólar e depois, como eu tinha falado, eu vou comentar muito sobre o comportamento do IBOV. Bom, atualização dos dados. Então, a inflação nos Estados Unidos deu uma cedida no último mês e fez, provavelmente, já o pico no mês de junho em 9.1. Então, eu comentei com vários aspectos que eu acredito que a gente teve o pico da inflação tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Obviamente, isso é uma opinião, não é uma certeza. O juro dos Estados Unidos devem continuar subindo num ritmo um pouco mais fraco. Lembrando que as duas últimas, o FED subiu 0,75 e aqui a gente está muito perto do fim do ciclo da alta da Selic. Recessão. É possível, com que esse aumento de juros, que em algum momento a gente tenha uma recessão. Só que eu comentei para vocês, possivelmente, esse gráfico é do Larry, ele já mostrei várias vezes para vocês. Essa recessão, se ocorrer, vai ser quando o FED terminar esse aumento de juros e começar a ceder os juros. Então, ele deve ficar para o ano que vem, se acontecer. Brasil. A gente fez o pico da inflação, como eu comentei. Próxima reunião, talvez 0,25 ou talvez nem isso. Talvez a gente vai parar no 13,75. Pico da inflação foi feito no mês de maio, junho. E a deflação que eu comentei no vídeo passado. Essa deflação foi muito em função da redução do ICMS, que foi o que aconteceu pela PEC. Então, que baixou o ICMS, tanto dos combustíveis como da energia. Então, a gente teve deflação em julho. Deve ter uma deflação em agosto. E essa queda nos preços, é notória a queda nos preços, vai afetar outros produtos. Então, a gente deve ceder a inflação. A inflação deve ter um comportamento muito melhor no segundo semestre. E aquilo, eu também acredito que nós já fizemos o pico da inflação. Renda fixa no Brasil. Eu venho falando nos últimos meses que estava na hora da gente comprar, pela proximidade do topo da Selic. Porém, eu comentei na semana passada, que quem tinha aplicado em julho, com essa queda dos juros futuros, ganhou mais ou menos 10%. Então, eu via na semana passada, eu não achava interessante novos aportes no Tesouro Direto. E eu achava que a gente poderia esperar um repique. O que aconteceu essa semana? Continuou caindo e foi repicar a partir de terça-feira. Eu ainda acho esse repique tímido dos juros futuros. Eu gostaria que ele caminhasse aqui em direção a R$12,50, R$12,70, para aí a gente recomprar. Recomprar não, comprar mais títulos do Tesouro Direto. Então, resumo. No médio e longo prazo, em virtude da futura queda da Selic, os títulos do Tesouro Direto devem subir bem. Só que eu não compraria agora. Esperaria um repique nos juros futuros. Esses repiques seriam uma alta nos juros. Queda nos preços dos títulos para a gente comprar. Expliquei muito bem isso nessa aula da semana passada. Comodos, rapidamente, continuam em alta. Porém, se a gente comparar com o pico lá de maio, junho, o petróleo está em torno de R$95,00, chegou a R$140,00. E as commodities agrícolas também estabilizaram no nível superior a crise da Ucrânia com a Rússia, mas cedeu em relação aos picos. Então, assim, a gente tem commodities estáveis. Bom, bolsas americanas. Essa importante alta que a gente teve nas últimas semanas, é só um rali do mercado de baixa para depois a gente continuar caindo ou voltamos para o bull market? Eu comentei com vocês na semana passada que não dava para saber em que ponto a gente estava. Então, o Dow Jones. Esse aqui é o gráfico semanão da semana passada. A gente vinha de várias semanas de alta e eu achava que a gente poderia corrigir nessa semana e realmente a correção aconteceu mais para o finalzinho da semana formando esse candle. Eu acredito que na semana que vem a gente deve ter correção no preço nos Estados Unidos. Bom, aí sim nós vamos saber se a gente está voltando para um bull market ou vai fazer novas mínimas. Eu acredito que a gente deve corrigir aí algumas semanas, fazer um fundo acima desse fundo e depois voltar a subir. Só que essa correção, ela precisa ser de algumas semanas. Não é de um dia, nem dois dias. Precisa de algumas semanas porque desde o fundo, né? de junho, julho a gente vem várias semanas subindo, né? A gente fez o fundo lá meados de junho depois testou de novo em julho e depois a gente subiu em linha reta. Aqui, o que aconteceu essa semana? A gente começou subindo só que nos últimos três dias a gente caiu. Então, a gente tem um espaço longo aqui para cair e essa é a minha expectativa para o S&P e para a Nasdaq. Olha aqui o que eu comparei, né? Olha o repique da Nasdaq das últimas semanas, mas olha o tanto que ela caiu desde novembro. Então, tem muito chão pela frente. Mais uma vez, o que a gente quer? Suba um fundo mais alto e depois um zig-zag ascendente. O que a gente não quer é perder esse fundo aqui nas bolsas americanas. Não dá para saber ainda, né? Se a gente está no Bear Markets Rally ou no Bull Markets ainda continua cedo para afirmar isso, tá? Curto prazo nos Estados Unidos deve ter a correção que parece que começou. Eu pregava já a realização parcial de lucros, né? E a gente aumentar o caixa para buscar novas, futuras oportunidades com essa queda no preço dos ativos. Saldo estrangeiro, né? E dólar. A gente via falando que os estrangeiros tinham voltado para a bolsa e voltaram pesadamente essa semana, né? Só nessa semana foi mais de 7 bilhões na B3. Por isso que a B3 teve um comportamento muito bom, né? O dólar ficou meio no 0 a 0. Eu acho, minha opinião, difícil a gente prever, mas eu acho que no patamar aqui de 5 o dólar é mais para alta do que para caída. Por que? Para queda, tá? Principalmente em virtude da proximidade das eleições. Eu acho que vai começar a pesar muito. E lembrar que o dólar index essa semana ele subiu fortemente, tá? Então, assim, dólar, apesar da estabilidade nos últimos dias, eu estou mais para alta do que para baixo. Mas, difícil, né? Lembrando que o dólar é um ativo que a gente pode colocar na carteira como proteção. Bom, vamos comentar agora sobre o Ibovespa. Será que fizemos topo? Semana passada eu coloquei o tema euforia ou cautela? Nessa, não. Eu acho que a euforia praticamente acabou e tem tudo para a gente ter feito um topo. Eu vou mostrar para vocês no gráfico do Profit. O que a gente quer numa tendência de alta é zigue-zague ascendente. A primeira perna o Ibovespa já fez. Agora a gente precisa esperar uma correção, um fundo mais alto e depois continuar a tendência. É isso que a gente espera. Então, curto prazo. Eu já previ a semana passada. Correção. Eu falava para a gente fazer a realização parcial e aumentar a caixa. Tá? Vamos ver esses ativos aqui no Profit. Bom, então vamos começar aqui com o dólar. Tá? Deixa eu passar aqui para a caneta. Então, o dólar ele fez um fundo em junho, subiu fortemente e desde meados de julho ele vem caindo. Tá? Esse aqui é um gráfico semanal. Essa semana é a primeira semana em alta do dólar. Uma alta pequena, mas uma alta. Tá? Qual que é a minha expectativa é de alta? Como eu já comentei com vocês. Tá? Dá para ter certeza isso? Não dá. O gráfico do dólar, ele, no gráfico semanal, a gente está fazendo topos e fundos ascendentes. Então, essa é a minha expectativa. Só que não dá para descartar uma correção no dólar. Coisa que eu acho difícil. Bom, Dow Jones. Então, esse foi o gráfico semanal, olha aqui, do Dow Jones. A gente veio desde junho numa subida importante e aqui eu acho que nós marcamos um topo no Dow Jones. deixa eu passar aqui para o gráfico diário. Olha lá. A gente chegou aqui na média de 200, que é um importante divisor de águas e fez essa queda. Ah, Marcelo, vai despencar? Acho que não. Vai corrigir mais um pouco? Eu acho que sim. Tem esse topo aqui, com essa linha vermelha, que a gente pode corrigir um pouco. Eu, particularmente, gostaria de uma correção de algumas semanas e um pouco mais. Talvez até aqui nos 31, 32 mil pontos. Tá? E para finalizar, o Ibov. Tá? Deixa eu passar primeiro para o gráfico semanal. Tá? Então, aqui, no gráfico do Ibovespa, a gente vem uma, duas, três, quatro semanas e agora a gente fez uma queda. Percebam, meus amigos, que essa semana, apesar da queda, o fluxo de dinheiro na bolsa foi menor. Isso é uma coisa boa. isso significa que a gente deve ter uma correção, mas uma correção suave. Tá? Porque quando o mercado está em viés altista, ele sobe com muito volume financeiro e cai com baixo volume. Tá? Então, é isso que eu espero. Vamos ver o gráfico diário. Olha lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui, a gente veio praticamente em linha reta. A gente fez aquela pernada de alta, e a gente precisava de uma correção. A gente tentou uma correção aqui e não deu certo, aqui não deu certo, aqui também não deu certo, e agora veio no gráfico diário com volume. Tá? Gráfico semanal, volume abaixo da média. Gráfico diário, acima. Tá? Então, eu particularmente acredito que a gente fez topo nessa semana. Tá? Que será confirmado com a perda da mínima de hoje. Tá? É muito comum, pessoal, que quando o mercado faz topo como está aqui, ele começa a cair, tenta testar de novo o topo e volta a cair. Bom, resumo do nosso vídeo. Indicadores macroeconômicos praticamente na mesma. Tá? Revejam o vídeo da semana passada. Fluxo estrangeiro aumentou. E sinalização de topo tanto nas bolsas americanas e principalmente aqui na nossa bolsa. Tá? O que eu espero? correção para os próximos dias que seja uma correção leve, tranquila, para a gente buscar aqui a faixa ali dos 105 a 110 mil pontos. Tá? Para depois a gente voltar a subir com maior vigor. E lembrando que a proximidade das eleições podem afetar todos os ativos aqui comandados. Tá? Muito obrigado. Compartilhe o vídeo, dê o like e até uma próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.